Opa! Estou de volta, sou Israel Espírito e agradeço a sua companhia. Hoje estou recebendo aqui o secretário de esporte, Realino. Secretário, tem acompanhado aí as Paralimpíadas já no primeiro dia? Opa! Olha só, na Paralimpíadas de Tóquio, o multimedalista Daniel Dias conquistou a sua 25ª medalha Paralímpica. É ou não é o Poseidon, meu irmão? Na mitologia grega, Poseidon era o rei dos mares e quem mostrou que ele é é o Daniel. Está aí mostrando, está aí na sua tela. Ele ganhou hoje, nos 200 metros livres, na classe S5, categoria Deficientes Físico-Motor. O Paulista obteve a marca de 2 minutos 38 segundos 61 centésimos, ficando atrás apenas do italiano Francesco Bortiato. Ouro com 2 minutos 26 segundos 76 centésimos. O novo recorde Paralímpico e o espanhol Antônio Ponce, 2 minutos 35 e 20 centésimos. O Paulista ainda tentará mais 5 medalhas na capital japonesa. E por falar em Brasileiro na Água, rapaz, mais medalha. Felipe Rodrigues competiu nos 50 metros livres da classe S10, categoria de Deficiência Físico-Motora, com o tempo de 23 segundos e 50 centésimos. Nos 50 metros livres, a medalha de ouro ficou com o australiano Howard Crosford, batendo a marca de 23 segundos e 21 centésimos. Enquanto a prata foi para o ucraliano Maiskinsky-Kripak, que fez o tempo de 23 segundos e 33 segundos. Centea, gostou do meu russo, seu Rosildo? É, você viu? O pai está mandando no russo agora também. Agora, galera, preste atenção nesse cidadão. Gabriel Bandeira faturou o ouro. O Paulista Gabriel Bandeira conquistou o ouro com um tempo de 54 segundos e 76 centésimos, alcançando o novo recorde Paralímpico na prova dos 100 metros Borbo. Isso mesmo, Borboleta, na classe S14, com a deficiência intelectual. O brasileiro largou bem na prova, mas nos metros iniciais viu o americano Lowry Sapp se distanciar. Entretanto, o Sapp não conseguiu manter o ritmo após a virada e perdeu posições nos 100 metros Borbo, atrás de Gabriel Bandeira, de 21 anos, e ficou o britânico Rissi Dunn, que levou a medalha de prata, tendo obtido a marca de 55 segundos e 12 centésimos. Ele é o atual recordista mundial. Na sequência, tivemos o australiano Benjamin Renz, com um tempo de 56 segundos e 90 centésimos. Ainda tivemos o Gabrielzinho, pode voltar para cá. Opa, o diretor já colocou aqui. O Gabrielzinho teve o tempo de 2 minutos, 2 segundos, 47 centésimos, e é prata nos 100 metros costas, classe S2. Isso aí é o Bandeira, no Borbo, mandou bem zaço. Na virada, o Sapp até virou bem, mas não conseguiu, bicho. Borboleta é difícil, é esgastante. Aí o brasileiro já na ponta, assumindo a liderança, e nesses metros finais foi a maior adrenalina, porque nada mais, nada menos. Olha a linha amarela do recorde lá, secretário. E ele vem forte mesmo, mantendo o ritmo e mostrando quem manda na piscina. Parabéns, Gabriel Bandeira. Cara, que demais que estão sendo esses Jogos Paralímpicos. No primeiro dia, o Brasil já arrebentou medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze. Vamos colocar aqui no meu telão, já o quadro de bandeiras. Olha o Brasilzão aqui, sétimo, pai, sétimo. Uma de ouro, quatro de pratas e uma de bronze. Quem está liderando é a Austrália, com seis de ouro, uma de prata, três de bronze. Seguidos da China, cinco de ouro, uma de prata, duas de bronze. E em terceiro está o Comitê Paralímpico Russo, com três medalhas de ouro, uma medalha de prata e duas medalhas de bronze. Lembrando que o Comitê Paralímpico Brasileiro pretende manter aqui o Brasilzão no top 5. Isso mesmo, entre os cinco melhores do mundo. E o Daniel, recordista, papa medalha. Ainda tem mais quatro provas, não, mais cinco provas ainda para participar. E com certeza teremos medalha. E sem falar que nós temos a Silvânia Costa, que é de Três Lagos, e o Ricardo Costa, também de Três Lagos, que irão disputar no atletismo. E eles já entram na pista, ó, amanhã, quinta-feira, eles já estão na pista aí mostrando o que é atletismo. E se é para ser bairrista, meu companheiro, o meu time é o Três Lagos Esporte Clube e os meus atletas são de Três Lagos. Tá ligado? Ah, pai, é que é RCN Esporte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho